Fala galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um patrulhamento É... 21 24, tá bom, não falo Não falo Vamos lá começar o nosso patrulhamento Com a viatura Vamos fazer umas abordagens É na chuva Valeu cara, você vê na maior lerdeza Então vamos lá Deixa eu só dar uma arrumadinha Na câmera Tá bom Vamos lá né Aí no GTA do Playstation 4 Eu vou fazer umas abordagens Numa avenida Não sei se vocês conhecem na verdade Opa gente, o primeiro tá ocorrendo um crime hein? Opa gente, o primeiro tá ocorrendo um crime hein? Crime de morte hein? Vamos tentar pegar o bandido, vamos pegar o bandido Mão tão alto Parou, 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 parou Mata, mata, mata Não adianta fugir, bota a mão na cabeça Mão na cabeça Vou ser obrigado Vou ser obrigado a atirar Vou ser obrigado a atirar, amigão É gente, não tive escolha Fui obrigado a atirar Salvei esse crime né? Eu vou solicitar uma unidade de resgate Meu Deus do céu Olha isso gente Deixa eu entrar É eu vou solicitar Os bombeiros do resgate Mas enquanto isso vão aí Vão bater o filme Primeiro abordar Olha que caramba Ai Por favor Por favor é uma prodagem Amigo Não precisa ficar com medo da viatura Por favor, parou Está, opa Vamos pegar, vamos pegar Parou, mãos ao alto Eu tô mirando com a arma pra sua cabeça Eu vou atirar Eu vou atirar Mãos ao alto Vamos lá em perseguição Meu Deus Olha, derrapou, derrapou Agora é hora Tiro Mete bala Viatura mete bala Perseguição alucinante aqui do Dos Estados Unidos Viatura pegou, pegou Parou, parou Mãos ao alto Mão na cabeça Eu exijo Merda, merda, merda Chitito Valeu, carro Olha animais atravessando Até tinha interessante pra mim Tem dois sacos que eu tô querendo perseguir Esse aí da frente É um dos carros Um deles escapou Mas esse aí não vai escapar não Alta velocidade Eu quase atropelei um animal É um milho Gente, aqui é horrível Pra acelerar com a viatura Pra acelerar com a viatura Peguei, peguei Os dois, os dois Já peguei o Comet Agora falta o milho Atira, atira Parou, parou, parou É um mini pra ter conversível Gente, eu tô fazendo ele capotar Parou, amigão Parou, amigão Matei Gente, que coisa Nossa, caramba O cara ficou parado ali Mais quatro As perfeições Caramba Primeira abordagem Amigo Esses caras gostam De mandar palavrão Vamos impressionar Nossa, gente Ele tá batendo Tá me fazendo bater No carro civil Eu vou tentar Não bater em carro civil Oh, mano O cara tá me fazendo Bater em carro civil Mas também se se vissem correndo Não dou preferência A viatura Vamos lá É um fio Peguei o fio Um inocente Matei Matei um inocente Oh, matei um inocente não É Batinho inocente Ladrão morto Graças a Deus Né, claro Esse era o inocente É Eu ainda Parece que tá tudo certo Mas Vamos Tá indo muito rápido Tava tudo certo Na abordagem Tá indo Tá gostei Isso Pronto Tudo certo Com ele Não deixei mais Alguém Isso 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 Amigo Perfecção De novo Quase eu bati Você é obrigado a meter bala Pistola Uma arma de Boa qualidade Bati, bati Acidente Inocente morreu Inocente morreu E o lixo do bandido Sobrevive Olha isso Gente Perfecção Meio trágica Porque o inocente morreu E o infeliz do bandido Que não serve pra nada Porque bandido Sem capítulo Que serve pra nada Vai escapando A merda Do bandido Vai escapando Bandido Tá na frente Sai da frente Áudio Cadê o infeliz Tá aí Bota a mão na cabeça Já parou Para, 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 para Você é obrigado a usar o material de calibre Matei Dizia Caiu Bandido caiu Já tá morto Deixou Explodiu o carro dele Explodir Explodir Não serve pra nada Bandido Bandido Não serve pra nada Deixa eu retornar Deixa eu retornar aqui Quem concorda Dá Like Se inscreve Comenta isso Porque bandido Não presta Gente Infelizmente Tivemos Alguns Porém Na primeira perfeição Eu bati Numa inocente Nossa Na segunda perfeição Bandido Não é tão inocente Um dos bandidos Na primeira Ele conseguiu Fugir Ó Cãozinho aí Então Tá tudo certo Tá de Não Tá nada Não é Você sabe É o cachorro aí Ó o cachorro Gente Flagra Cachorro Me atacando Faz com ele Ô Ô Ô Para Eu vou ter que meter bala Tirei Tirei Atirei Pode parar Cachorrão Quer que eu te atire mais Que eu te atire mais Pô Opa Gente Alguém jogou uma granada Então tá Gente Obrigado por acompanhar o vídeo Like Lógico Gostei Inscrevam-se no canal Comentem As perfeições E Falou Galerinha Melhor canal de gameplay Fato Gente Tchau Tchau